De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vou lembrar mais uma vez, programa inédito, segunda-feira, 8h30 da noite. Você não pode perder se não deu pra assistir. Na segunda, durante a semana, tem as reprises, um dia de manhã, outro dia tarde. O importante é que toda semana tem uma história diferente, tem um assunto novo. E falar em assunto novo, nós estamos aqui com o Dr. Bruno Linhares, que está esclarecendo sobre tratamento endodôntico. Nós terminamos o último bloco falando das mudanças da endodontia. Então, há um tempo atrás, se tinha uma coisa que arrepiava os pacientes, que gerava um desconforto, uma ansiedade, é dizer que eles tinham que fazer tratamento de canal. Ao meu ver, foi uma das áreas que mais evoluiu nos últimos tempos, em relação à mudança de técnica e tudo, a equipamentos. Então, vamos falar, Dr. Bruno, quais foram as grandes mudanças em relação a tempo, ao que vocês, que são especialistas em endodontia, utilizam hoje e que não é utilizada até pouco tempo atrás. O que tem de novo aí? Bom, basicamente, Dr. Gris, o tratamento de canal, como eu tinha dito, a gente tem que fazer a limpeza de toda aquela área. Então, a gente, primeiro, se utiliza da radiografia inicial, para que a gente possa ter o comprimento total dessas raízes, para que, com os instrumentos certos, a gente possa limpar todo esse processo, toda essa área radicular. Antigamente, a gente utilizava-se muito de radiografias. Você tinha que tirar radiografias entre as consultas, para saber se você chegou até o final, ao ápice que a gente fala, o final da raiz, para se fazer essa limpeza. Então, isso levava tempo. Às vezes, você radiografava, pela primeira radiografia, o dente tinha, por exemplo, 15 milímetros, a raiz dele. Quando você ia tirar a radiografia com as limas, para fazer essa medição, você tinha passado, ou não tinha chego ainda até o final da raiz. Então, você tinha que voltar com o paciente para a cadeira, trabalhar novamente, tirar uma nova radiografia. Então, isso, na minha opinião, é o que mais levava tempo, o que mais comia tempo nos tratamentos. Outra questão também é as limas. Antigamente, se usava somente limas manuais. São limas mais rígidas. Então, você não podia pular etapas. Você tinha que trabalhar na sequência correta dessas limas. Hoje em dia, você tem... O primeiro grande, grande passo para evoluir no tratamento hedodótico são os localizadores apicais. Então, esses localizadores, eles permitem com que a gente consiga fazer a medição desses canais sem precisar dessas radiografias entre a consulta. Então, a gente consegue diminuir muito o tempo perdido. A gente consegue trabalhar muito mais com esses localizadores. Você não precisa paralisar o seu tratamento, tirar uma radiografia e revelar essa radiografia para depois voltar a fazer o tratamento. O localizador, para quem não entende muito, ele é um aparelho eletrônico que vai te dar a medida real do tamanho dessa raiz. Daí que você elimina o raio-x, a radiografia no meio da consulta. Isso. Ele trabalha... Aí a importância para você utilizar esse aparelho é de ter um bom isolamento absoluto. Por isso que eu falo que o tratamento de canal é importante que tenha um isolamento absoluto, que se use esse isolamento, porque ele não pode entrar em contato com a saliva. A saliva pode dar distorção na localização desses ápices. Outra questão que hoje nós temos também a tecnologia são os motores rotatórios, limas rotatórias. Essas limas são bem mais flexíveis do que as limas manuais. Então, ela permite ao profissional trabalhar a parte do canal curvo com muito mais segurança. Vai manter a centralidade desses canais. Você, com uma lima rotatória, devido ao diâmetro dela, por ela ser uma lima de níquel titano, ela tem uma flexibilidade maior. Então, ela proporciona que você trabalhe com diâmetros maiores. Com isso, você consegue, com apenas uma lima rotatória, você fazer o trabalho que 10, 12 limas manuais teriam que fazer. Então, você consegue encurtar o seu processo mecânico em 15, 20 minutos de processos mecânicos apenas. Então, isso traz também um benefício muito grande para o tratamento hermônico. E pelo que a gente sabe, além do tempo, a instrumentação rotatória ainda trouxe segurança também. Porque a gente tinha um índice de acidentes, de fratura, de desvio de canal. E manualmente, o risco é maior do que com a instrumentação rotatória? Sim. Sabendo se utilizar da instrumentação rotatória, a previsibilidade de você conseguir um bom tratamento é muito grande. Você consegue padronizar os seus tratamentos. Você consegue fazer uma boa limpeza, fazer uma boa obturação, se utilizando das sequências corretas dessas línguas. Quando você fala que vai estar reduzindo o tempo, é uma coisa que a gente conta para os clientes, e que eles assustam também no início, mas hoje em dia já estão começando a aceitar e a terem isso como uma verdade, é a história de ter a possibilidade, na maior parte das vezes, conseguir fazer um tratamento de canal inteiro em uma consulta. Quer dizer, antigamente, se levava-se o quê? Quatro, cinco sessões, de repente, para fazer manual, ou molar, que eu digo, ou até menos. Mas hoje, uma hora e pouco de trabalho faz, né? Hoje, eu costumo falar com os pacientes que, quando você tem um dente com a anatomia normal, uma hora, uma hora em vítima, você consegue, tranquilo, sem grandes esforços, você consegue começar e finalizar o tratamento endodôntico de forma previsível, tendo um índice de sucesso muito grande. Muito grande. Quando você tocou no assunto de um índice de sucesso, é uma outra coisa também que fica um pouco na cabeça da pessoa, de que ela fez um tratamento de canal, nunca mais ela precisa mexer naquilo ali. E não é bem assim, né? Como todo tratamento odontológico, como todo tratamento na parte médica, você tem que acompanhar e, de vez em quando, refazer um trabalho. Mas a endodontia, hoje, tratamento de canal, ela tem um índice de sucesso bem alto também. Sim. O que você tem visto, como que tem andado a parte técnica em relação a tempo, o que você consegue de sucesso nesse tipo de tratamento? Bom, se a gente for pegar pesquisas, o que acontece? Você tem duas vertentes nas pesquisas de índice de sucesso. Tem as pesquisas feitas somente pelos profissionais que são especializados no tratamento endodôntico e a pesquisa que é feita mais abrangente, né? Onde você envolve tanto os profissionais que são especialistas, como os clínicos que também fazem o tratamento endodôntico. Se a gente for olhar só pelas pesquisas voltadas para os especialistas, aqueles que se dedicam apenas ao tratamento endodôntico, o índice de sucesso hoje está valendo em 97% a 98% dos casos. Então, você tem uma margem muito segura para se realizar esse tratamento endodôntico se utilizando do isolamento absoluto, se utilizando das línguas rotatórias, do localizador apical, do ultrassom. Então, a gente tem hoje uma gama de recursos que nos possibilitam fazer esses tratamentos tendo esses índices de sucesso altos. Quando acontece de um problema ou outro acontecer e você precisar refazer um canal que a gente chama de retratamento, tem muitos clientes também que não estão acostumados com isso, né? Tem essa ideia, fiz um tratamento de canal, nunca mais eu vou mexer. E não é assim, né, doutor? Para você explicar isso para eles, que além de ser possível retratar, em muitos dos casos é indicado fazer isso. Sim, eu sempre falo que o tratamento endodôntico não deixa de ser uma cirurgia, porque você está cortando um tecido, então automaticamente você também está agredindo aquela área. normalmente o que há ali, vamos clicar pela área da infecção. Quando você tem bactérias naquela área, na parte interna do canal, o que eu costumo falar é que você não consegue eliminar, trazer a zero a quantidade de bactérias que você tem ali dentro. O único jeito que você teria para eliminar totalmente a quantidade de bactérias seria autoplavando. Seria tirar esse dente e autoplavar, o que não é o que a gente quer fazer, a gente precisa tratar esse dente. Então o tratamento endodôntico, o que ele faz? Ele reduz essa quantidade de bactérias a um nível mínimo para que o organismo consiga conviver e reparar aquela lesão. Então você não consegue... Por que desse índice baixo de insucesso ainda? A gente não tem como prever que tipo de bactéria que está ali. Você não sabe se essa bactéria tem uma patogenicidade muito grande, se ela tem um poder de virulência alto. Então você não consegue focar para... Por exemplo, eu tenho uma bactéria X, então eu vou usar as medicações X que é só para essa bactéria. Nesse tratamento a gente não consegue. Então a gente usa, são medicações, são substâncias químicas amplamente estudadas e que fazem a capacidade delas de destruir uma quantidade grande de bactérias para que justamente aconteça isso. Elas caiam para um nível que o nosso organismo consiga combater. Agora a questão do retratamento, doutor, é importante sempre frisar, voltar ao seu dentista, fazer os exames. Por quê? O que pode acontecer? As pessoas às vezes pensam, Ah, eu fiz o tratamento de canal, eu precisei usar um bloco, eu coloquei o bloco, pronto, não preciso voltar mais. Não, tem que voltar. Pode acontecer infiltrações nesse bloco, pode acontecer desenvolvimento de novas caras, aí você vai ter novas bactérias nessa área e vai ter uma nova infecção. Legal. Terceiro bloco vai terminando aqui, não saiam daí, o intervalo é rápido e já já a gente volta com o quarto e último bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Unicrede, mais que um banco, uma cooperativa que cuida da sua saúde financeira, atendimento personalizado, redução de taxas e tarifas, maior rentabilidade nas aplicações, menor custo operacional, participação nas sobras anuais, financiamentos pessoais e profissionais, custódia de cheques, cartões de crédito e débito, cartão, travel, money, planos de previdência privada, a cooperativa de crédito dos profissionais da saúde. Unicrede. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. Assim, radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo, entregues na hora, sim radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Legenda Adriana Zanotto